Olá, tudo bem, queridos alunos do terceiro ano? Hoje, então, a gente inicia mais uma vídeo-aula de arte. E a vídeo-aula de arte de hoje é especial, porque a gente vai fazer um resumo, a gente vai retomar o conteúdo que a gente viu nas aulas anteriores, no início desse bimestre. E a gente vai fazer um resumo, então, de tudo aquilo que a gente aprendeu, de todo o conhecimento que a gente adquiriu, para que a gente consiga, então, trazê-lo para a nossa memória e usá-lo sempre que for preciso. Então, gente, começamos esse bimestre falando sobre o corpo na arte, sobre a arte no corpo e o corpo na arte. A gente viu que o corpo pode tanto virar uma tela para pintura, ou ele pode ser transformado numa ferramenta para pintura, ou a gente pode utilizá-lo como um instrumento musical, assim como o grupo que a gente conheceu lá, os barbatucos. E a gente começa, então, esse bimestre, lá no início da apostila, com a obra de Huang Yan, um artista chinês, que utiliza o corpo como um suporte para a arte. Então, até então, a gente tinha visto obras de arte que eram feitas em telas, esculturas, mas, então, a gente não conhecia nada parecido com a arte corporal. Aí, a gente volta lá na história e a gente lembra que os nossos antepassados índios, eles já trabalhavam com as pinturas corporais há muitos e muitos anos atrás. E vimos o valor que a pintura corporal tem no sentido de tanto demonstrar o valor de uma pessoa dentro da tribo, se aquela pessoa é um cacique, se ela é importante, se ela é a função que aquela pessoa tem dentro daquela tribo, ou então para dividir as tribos mesmo. Então, cada tribo indígena tinha sua pintura corporal, dentro dos seus padrões estéticos, né? Então, eles utilizavam muitas formas, repetições, linhas, cores, né? Então, a gente viu que começa, então, lá com os nossos índios essa questão da arte no corpo, né? E aí, esse artista, o Juan Yan, ele trabalha com aquarela, que é uma técnica de pintura, então, ele representa essas aquarelas no corpo de modelos. E aí, a gente se pergunta, puxa, ele tem um trabalhão danado para fazer tudo aquilo e aí, a pessoa vai tomar banho e acaba todo o trabalho dele. Então, como a gente tem o recurso da tecnologia hoje, da fotografia, ele registra esse trabalho e esse trabalho, então, não se torna efêmero, ele não se perde, ele fica registrado através de uma imagem, né? Então, a gente percebe aí um artista que usa o corpo como tela, o corpo como pintura, né? A gente conheceu um pouquinho mais sobre a técnica da aquarela, que é uma técnica tão bacana, tão interessante de ser feita, aonde a gente trabalha com uma tinta que é misturada com água. Conhecemos um pouquinho da fotografia, então, como registro, né? O trabalho do Cravo Neto, em que ele faz retratos em preto e branco, e esses retratos sempre tem uma mescla de algum objeto, vocês fizeram releituras que ficaram muito bacanas, muito legais. Vimos que a fotografia, ela pode ter várias formas de ser enquadrada, né? Ou uma fotografia que seja de detalhe, uma fotografia que seja de meio médio, de meio corpo, uma fotografia de corpo inteiro, né? Então, a gente viu que existem várias formas de se tirar uma foto também. Aí, nós conhecemos um pouquinho do trabalho do Jackson Pollock, um artista que trabalha com action paint, uma pintura que necessita da expressão do corpo, do movimento do corpo, para se criar uma imagem, né? Então, esses artistas, eles não estavam preocupados com a imagem, com uma figuratividade, com uma forma que figura ativa, né? Um desenho que a gente reconheça o que é, mas sim com o processo que a pintura se dá, né? Então, a técnica que o Pollock desenvolve de gotejamento, ele vai respingando de maneira livre essas cores e aí a gente vê, então, como ele precisa do movimento do seu corpo para desenvolver esse trabalho, né? E aí, eu pedi para que vocês fizessem um trabalho semelhante a esse, ficou muito legal também. E aí, nós conhecemos, então, a Ligia Clark, uma artista tão importante brasileira, que desenvolve lá os bichos, objetos, então, que são tridimensionais, que são modulares, né? Esses objetos, então, eles necessitam do corpo do homem para que eles possam ter a sua função, que é justamente a de instigar o espectador, a pessoa pode modificar aquele trabalho, então, o interesse da Ligia Clark é que o trabalho dela tem interação com a pessoa, né? Que a pessoa manipule, que a pessoa utilize seu corpo para movimentar esse trabalho, né? E aí, a gente conhece, então, os bichos da Ligia Clark, essa artista tão bacana, tão importante. Depois que vimos a Ligia Clark, conhecemos um pouquinho dos barbatuques, essa turma que faz música com o próprio corpo, então, eles não utilizam instrumento musical nenhum, tudo é feito com efeitos sonoros, com efeitos de palmas, barulhos que eles fazem com o próprio corpo, e a gente consegue entender que é possível, então, fazer música somente e apenas usando o corpo, né? E aí, a gente encerra, então, o nosso capítulo da apostila do terceiro bimestre, tendo visto tanta informação bacana em relação à arte, e chegamos, então, à conclusão de que o corpo é essencial para a arte, e que muitos artistas utilizam o corpo não somente como uma forma de manipular ferramentas para desenvolver os seus trabalhos, mas também como uma forma de apresentar a arte através do corpo, certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de todo esse conhecimento que nós absorvemos, e até a próxima aula. Tchau, tchau!